A rinha de pássaros foi descoberta por policiais militares de Timon, no Maranhão, através de denúncia anônima. 79 canários e outras espécies, como um xexel, um corrupião, um chico preto, dois sabiás, um galo campina, além de 13 gaiolas, foram apreendidos e encaminhados à central de flagrantes de Timon. Segundo a polícia, a rinha de pássaros acontecia dentro de uma residência localizada na Rua 100, aqui na cidade de Timon. O dono da casa assumiu a propriedade das aves. Ele foi preso em flagrante e autuado pelo crime de maus-tratos a animais. Se condenado, deve pegar de um a cinco anos de prisão. De acordo com a delegada Ingrid Albuquerque, que não quis gravar a entrevista, algumas das espécies apreendidas estão avaliadas no valor de R$ 5 mil. Todas as aves devem seguir para a Secretaria de Meio Ambiente do município.